Olá, amigos! Vamos continuar com o nosso vídeo do Homem de Ferro no playset do Homem-Aranha. Eu acho que estamos chegando perto da última missão, hein? Porque o Luke Cage falou que a gente ia pro esconderijo do mistério. É isso mesmo! Então vamos lá! Vamos! Olha lá, fala com o Luke Cage aí. Fala. Agora é sua chance de mostrar do que é capaz. Os cientistas que você levou pra fora da cidade nos deram a localização do esconderijo do mistério. O seu radar vai nos guiar. Ih, o esconderijo do mistério? Irado! Vamos derrotar o mistério! É, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, a gente tá chegando. O esconderijo do mistério, atenção! Fala aí! Eu tenho que pegar ele. Tem que levar até lá? Onde tem? Chegando. Ih, vai ter que proteger, hein? Vamos lá! Vamos lá! Destrói esses simbiontes! Pega os pequenininhos e joga lá embaixo. Tá! Olha, eu acho que os caras já estão perto da máquina lá também. Volta pra máquina. Olha pra máquina. Olha pra máquina. Então vai, quebra o cano, quebra o cano. Rápido, rápido! Não tem ninguém perto da máquina. A máquina não tá perdendo vida. Agora tem, agora tem. Quebra o cano, quebra o cano. Agora tem a gente lá. Aí, pega ele, joga lá embaixo. Joga lá embaixo. Boa! Pega esse aí. Ih, morreu direto. Ai, meu Deus, cadê? Agora eu tenho que pegar ele. É? É. Ah, levar pra outro lugar? É. Meu Deus do céu! É mais complexo do que eu achei. Acho que se a gente perder essa, a gente tem que fazer aquela de novo. Acho que sim. Vai, vai, vai. Cadê o cano? Cadê o cano? Ih, pega ele lá, pega ele lá. Ele já... Bota lá, bota ele em cima. Isso. Agora, olha lá, o cano, o cano. Pega os pequenininhos e joga lá embaixo. Tchau! 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 Quebra o cano, quebra o cano. Quebra o cano. Vai lá, vai lá. Pega os pequenininhos e joga lá embaixo. Ai! Vem cá. Tem dois, tem dois. Tem um pra máquina lá. Volta aqui. Quebra o cano, quebra o cano. Boa! Boa! Aí, voltou. Toma aí. Vem aqui. Toma isso. Puxa! Boa viagem! Quebrou em pedacinhos. Vamos, vamos, doutor. Resolve o seu problema aí pra gente mudar de estação. Ih, outro cano. Com o gigante. Pega os pequenos e joga lá embaixo. Isso. Deixa eu te pegar. Agora, distraia o grandão. Ele vai vir atrás de você. Eu vou fazer ele cair lá embaixo. Boa! Sobe! Gostei da estratégia. Pega os pequenos e joga lá embaixo. Toma! E ele morreu. Boa! Mandou bem, hein? Atraiu o inimigo. Mata esses furrecas aí. Ali! Vem cá. Depois quebra o cano. Tá. Ih, meu Deus. Errei. Não tem problema. Vem cá. Acho que ele não cai lá embaixo não, mas tudo bem, vai. Quebra aqui, ele tá longe da máquina. Ele tá vindo na sua direção. Tá quebrando. Aí, ele chegou. Ai! Tem problema. Atira, atira. Tchau! Ah! Agora quebra esse cano. Batei ele no ar. Ih, um grandão tão pequeno. Chute o traseiro. Vem cá. Amigo! Amor! Agora quebra! Aqui você tá quase conseguindo. Acho que vai ser só isso, hein? Atenção. Cadê o cientista maluco? Ai, ele se abraceu um monte. Bum! Amigo! Tchau! Tem mais dois, não. Adeus! Nossa, virou pedacinhos. Pronto, acho que agora foi. Ó, no próximo a gente pode usar o super poder, se precisar. Ih! Ele vai atirar lá. Ali foi ainda. Ali, ali! Agora, usa o seu poder. Não, não quer ainda. Agora, vai! Ai, morreu o cano. Abacou o cano! Morreu o cano. Nossa, o cano já morreu. Só tem um ali, só tem um ali. Oi, amigo. Tchau. O senhor já vai? Pedacinhos de sibionte por toda a cidade. Vamos, cientista. Tá demorando muito. Acabou, vamos. Vamos rápido. Pegue ele. Acho que é o último esse. Se Deus quiser. Esse daqui ainda tá bem pertinho. Não, muito mais tarde. Homem de ferro ajudando o Homem-Aranha pela cidade. Essas missões são do playset do Homem-Aranha e a gente tá fazendo com o Homem de Ferro. O quê? Ô, cientista, pega lá. São dois agora. Pega lá. Você vai ter que proteger duas áreas? Não, acho que é só uma. Espero que sim. Vem cá. Duas áreas? Pô, não pode ser. Aí vai ficar muito longe. Vai lá. Pega lá. Não, mas... Ah, mas é uma perto da outra. Mas tinha uma... Tá, a mulher tá aqui, ó. Vai lá. Ela vai me ajudar. Vamos ver. Acho que sim. Vamos lá. Olha aí. Apareceu embaixo. Em baixo, embaixo, embaixo. Tem um fã lá. Não. Não, não. Não, não. Olha lá. Faz a sua estratégia. Faz a sua estratégia. Não, ele tá pulando ali. O quê? Ele vai transformar o cientista em cibionte. Joga os pequenos lá embaixo. Tá bom. Enquanto você atrai o grande. Isso, vai lá. Isso, agora puxa ele pra você. Você não. Ai, meu Deus. Cuidado. Olha lá agora, ele vai correr atrás de você. Vai. Ele caiu no chão. Vai lá, vai lá. Bate. Vai que ele não vai cair. Não caiu. Pega os pequenos. Pega os pequenos. Ele não vai cair. Ele não vai cair. Sua vida tá acabando. Ih, jogou o cientista lá embaixo. Pega lá. Ele demorou um pouco. Ah, a senha tá queimando. Rápido, mata, mata. Pega os pequenos. Tenta jogar lá embaixo. Ah, eles viraram o miolo. Viraram um monte de mal. Ai. Boa. Soca esse cara. Soca esse cara. Tá um socão no chão. Ai, vamos rever. Soca no chão. Olha. Olha lá, eles estão atacando o cientista. Então, calma. Deixa eu matar esse monstro. Ai. Mata ele. Mata ele. Mega Blast. Boa. Agora pega os pequenininhos. Joga lá embaixo. Fala mais rápido. Fica. Eu não vou fazer nada com esse cientista. Ela não tá me ajudando. Tá sim, tá sim. Porque ela não... Você está envolto em sibyontes. Joga ele lá embaixo. Chute da bunda. Me perdoe, meu amigo. Cientista já tá lá. Vai lá. Matucano. Matucano rápido. Matucano rápido. Matucano. Matucano. Apareceu mais. Joga eles lá embaixo. O que é eu? Faz alguma coisa, gata negra. Fica só olhando. Boa. Agora o cano. Destrói esse caninho. Destrói o cano. Mas eu tô caindo destruindo o cano. Tá, mas destrói o cano. Destrói o cano. Isso não vai aparecer muito mais. Agora joga ele lá embaixo. Tchau. Vou ter mais um. Amigo. Boa, hein? Na hora. Mas você já vai. Você acabou de chegar. Agora fica de olho, hein? Fica de olho, hein? Fica de olho, hein? Estou escondendo debaixo. Ali. Boa. Tira. Já, já vai poder usar o superpoder, hein? É. Ali. Eles estão batendo a máquina ali. Ai. Tome eles. Quebra o cano. Quebra o cano. Você já faz saída? Saída pela direita. Arrebenta esse cano. Vai, homem de ferro. Você é bom, homem de ferro. Vamos, homem de ferro. Quebra esse cano. Quebra o cano. Amigo. Tchau. Acho que a gente conseguiu. Será que a gente conseguiu? Sim. Será que a gente venceu a missão com o homem de ferro? Tira o raio. Tira o raio. Ainda tem. Ainda tem. Não, matou. Ha, ha. Mas não achou o esconderijo do mistério? Cadê o esconderijo do mistério? O mistério está lá dentro. Ele está preso. Vai atrás dele. A missão não acabou ainda. Tem defesa. Então é isso, pessoal. Vamos ter que dar mais uma paradinha porque o vídeo está ficando muito grande. Mas não se preocupe porque no final dessa semana vamos colocar a parte final da missão. Então não deixe de se inscrever e apertar o sininho para ficar sabendo assim que o vídeo sair. Nossa, essa missão é muito grande, hein? É verdade. Acho que a próxima missão pode ser a final. Eu também acho. Comenta aí embaixo qual o vilão que você mais gosta. Pode ser da Marvel, da DC. Mas não deixe de nos contar. E para ver outros vídeos super-heróis e outros vídeos legais, aperte aqui em cima. E não se esqueça de se inscrever no canal. Apertar o sininho se já for inscrito. Deixar aquele like muito importante aí embaixo. E de mostrar esse vídeo para seus amigos. Boa diversão e tchau! Tchau! Aperte aqui para se inscrever. Ou aperte um desses três vídeos para assistir. Agora também funciona no tablet e no celular. Faça um teste. Toque um dos vídeos na sua tela e assista. Tchau! 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 Tchau!